O momento mais satisfatório do nosso trabalho é quando a gente consegue a libertação de um trabalhador ou de uma trabalhadora que está vivenciando a situação do trabalho escravo. Cada conquista pessoal destes protagonistas é uma vitória e um momento memorável para o Centro. Infelizmente, no Centro de Defensa falamos muito na frase que, infelizmente, o trabalho escravo não se erradica, mas que ele evolui. E as formas de violência e de violação dos direitos humanos adaptam novas formas, que vão de acordo com as tendências políticas, vão de acordo com as tendências de mercado, de produção e da economia do capital. Então, a gente sempre tenta acompanhar esses processos para esse análise de conjuntura para poder atuar desde o micro, para poder influenciar no macro. Então, depois de 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vê que é uma luta constante e evolui. As populações têm cada vez mais saber quais são seus direitos, quais são seus projetos de vida. E isso tem que seguir avançando. Em esse sentido, de reconhecer cada vez maiores números de direitos, que não é só... Não é direito à vida, é direito à vida digna. Não é direito ao trabalho, é direito ao trabalho digno. Que não é gostaria de falar para inspirar outras pessoas para se tornarem defensores de direitos humanos. Todo o mundo pode ser defensor e defensora de direitos humanos.